Adicionei sal de frutas na massa de bolo. Nunca imaginei que fosse dar certo. Em um recipiente vamos acrescentar 3 ovos. 1 xícara de açúcar. 200 ml de leite morno. 1 xícara de azeite. 1 xícara de nescau em pó. Vamos mexer até incorporar. Vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo aos poucos. Vamos adicionar 1 colher de chá de essência de baunilha. Por último, ao invés do fermento, vamos adicionar 2 xícara de sal de frutas. Vou despejar a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Agora é forno a 180 graus por 30 minutos. Com o auxílio de uma faca, vamos desgrudando as laterais. Agora vamos desenformar em um prato maior. E olha só que delícia que ficou o nosso bolo de chocolate. Super macio e cresceu bastante. Agora, quando o fermento acabar, você já vai saber o que usar. Faça nessa casa porque eu garanto que vai fazer muito sucesso. Bom apetite e até a próxima receita. Beijos!